Motumbashe, salve a força dos nossos ancestrais. Aqui quem vos fala é Marcius Malek, sacerdote de Quimbanda. Bom, vamos lá, vamos dar continuidade a essa série de vídeos falando sobre o culto de Quimbanda. Mas antes vamos cantar um pedacinho de um ponto. A sua casa não tem parede, não tem janela e não tem nada. A sua casa não tem parede, não tem janela e não tem nada. Aonde é, aonde é que Exu mora? Exu mora na encruzilhada. Aonde é que Exu mora? Exu mora na encruzilhada. Laroy Exu, Exu é Múdio Pá. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o que realmente é Quimbanda. Para uns, Quimbanda é um culto separado da Umbanda. Para outros, é o lado esquerdo da Umbanda. Para outros, é uma ferramenta apenas. Para outros, é uma religião. E por aí vai. Cada um tem sua definição, seu pensamento sobre o que realmente é Quimbanda. Primeiro, é que o termo Quimbanda se refere a curandeiro. E aquele que fala com os poderosos Nortes. Bom, dentro aqui da nossa tradição, do nosso chão de Quimbanda, Quimbanda é tudo isso e mais um pouco, menos o lado esquerdo da Umbanda. Pode ser lá na Umbanda, com todo respeito. Mas dentro do culto de Quimbanda, Exu é rei, ou Mugira é rainha. Não está debaixo da lei de nenhum orixá e nem de nenhum daimon. Pode sim trabalhar na energia de um daimon ou na energia de um orixá. Mas não está debaixo da lei de nenhum deles. Mas cada casa tem o seu modo de trabalho dentro do nosso chão de Quimbanda. É desta forma. Não sou o dono da verdade. Só estou expondo como trabalhamos e como que é as coisas aqui dentro do nosso chão de Quimbanda. Quimbanda, para mim, é mais do que ferramenta, é mais do que um simples culto. É honrar de verdade os nossos ancestrais. É lealdade, é honrar de verdade e mais um pouco. Isso é o que eu penso, é o que eu carrego dentro de mim todos os dias. É um estilo de vida. Ser Quimbanda não é para qualquer um. Como eu já disse, não só eu, mas muitos sacerdotes sérios de Quimbanda, já falaram sobre isso. Que Quimbanda é para todos, mas nem todos são para Quimbanda. Porque na Quimbanda, ela não aceita que o iniciado ande com aquela bengala. Porque dentro da Quimbanda, só o Exu anda com a bengala. Mas a bengala que eu estou me referindo, não é aquela bengala do Exu. É aquela bengala, aquela famosa bengala que o ser humano se apoia. Para esconder os seus erros. E a máscara, aquela máscara que o ser humano costuma colocar. A cada dia o ser humano coloca uma máscara. Para esconder a sombra. A escuridão que habita dentro do ser humano. E dentro da Quimbanda, Exu não permite nem bengala. E nem máscaras. As máscaras são arrancadas. Então, por isso. É só um pouquinho. Para todos entenderem. O porquê. Que a Quimbanda é para todos, mas nem todos são para a Quimbanda. Então, Exu não permite essas máscaras. Não que um Quimbanda, um iniciado, ele se torne um santo. Mas, a cada dia ele se torna um ser humano melhor. Porque Exu não permite máscaras. Isso é só um pouquinho do que é Quimbanda. Espero ter esclarecido um pouquinho para vocês sobre isso, sobre esse assunto. Um forte abraço a todos. E salve a força dos nossos ancestrais. Lá, Rui, Exu. Exu é mojo.